MÚSICA 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 Eu acho que não é uma coisa que você está fazendo... Você está fazendo com a sua própria luta. Sim, meu amigo. É, meu amigo, meu amigo, eu estou fazendo isso. Meu amigo, eu não vou deixar ele. Eu quero que você tenha um abraço do nosso trabalho... com o meu amigo, com o capitão da Cabeça do Guarêbe em 2014. Sim. Fazia o caso da criação da criação da UMM na época. E com o gênero de fãn. Sim. Por que você não fez o trabalho com o trabalho? Por que você não assistiu em você? Ou não assistiu em você? a semana que você vê na próxima semana? Você vai ver se o que tem um depósito? Você sabe que o nosso depósito é um... tem um depósito de rua e tem uma relação muito forte. E o que você tem um depósito de rua. Eu estou fazendo um depósito de rua. Eu estou comentei muito bem. Eu estou fazendo um depósito de rua. Eu estou fazendo um depósito de rua. Nós não estamos comentei a gente para um depósito de rua. E por isso, eu estava comentei. Então, hoje em dia, estamos ao final de 1 ano, em dia, 1 ano de 1 ano. Então, antes de ver a nossa vida, nós temos que fazer isso em um ano. Então, a gente já fez isso em 1 ano. É que a gente fez isso. Então, todos nós temos que fazer isso. Agora, o cara, nós não estamos fazendo isso em um ano de 1 ano, nós não temos que fazer isso em 1 ano. Então, vamos fazer isso para nós. Vamos pegar isso em 2 anos para você pegar isso, para que o mundo se acessem. E aí E aí não tem mais relação com a relação com a gente e as coisas todas as coisas. E eu acho que é claro que eu não gosto de fazer algo. Como eu acho que as coisas não sei. Azezei do nosso. Sim. Eu fiz muito bem. Eu fiz muito bem com muito. E muito bem. Mas eu percebi que as coisas estão sendo diferentes. Eu gostaria de fazer uma coisa mais rápida. Eu gostaria de fazer uma coisa para você. Enquanto isso aqui estava começando... Não estou a falar do começo... ... quer dizer, claro... ... o que o senhor morar em seguida na hora... ... o auscente do corpo depois... ... em um grande problema. Claro, eu sei que eu estou muito bom. Essa fase foi a primeira atuação... ... ou a primeira atuação do corpo e o cara no caminho. E o passei no corpo agora. E o cara ainda estava em um dos pontos de domicileiros. Mas agora, será que o senhor morreu? Sim. Sim, sim. Ele é muito grande, uma pessoa muito bonita. Ele tem um tomoho. Ele tem um tomoho. Ele tem um homem. Ele tem um homem. Ele tem um homem. Então, durante esse tempo, ele estava com nós, como eu disse, ele estava muito forte. Ele estava muito forte. Até mesmo, quando ele estava me perguntando, ele estava me perguntando. Ele também machara contra eles. Ele estava se dirigindo para ele. Ele estava atendido por um stereotypical no momento. fazer o que eu poderia desantarar para os fazer o que eu poderia ser ajudado com o que você 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 8. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. E aí, nós, no fim do que a gente faz isso, no fim do que a gente faz isso. Ele quer que eu faça pra Bárcelona, para a Bárcelona, para a Bárcelona, quando eu fui para a Chelsea, ele fez isso muito bom. Ele disse que não é. Ele disse que não é, não é, não é? O que é o objetivo é muito bom. Bem, com relação à Bárcelona, você já fez um bom trabalho para a Bárcelona, o que ele fez a ser um bom trabalho para ser um bom trabalho para o trabalho para a vida para uma década de uma década. Você é um dos melhores jogadores que você viu. Uma das melhores jogadoras que você viu. Então você viu um dos melhores jogadores que você viu. Um jogador que você está em cima. Qual é que você deixa você cumprir? Não, claro. A comunidade é um dia muito grande. E tem que ficaria muito bem para você. Eu não tinha que ficaria muito bem para mim. Você conseguiu para mim? Eu ia para mim. Eu estava em BNFICA. Eu estava em BNFICA. Eu estava em BAUK. Eu estava em BAUK. Eu estava em BAUK. Eu estava em BNFICA完成. Eu estava em BNFICA, um 번째 experiment for o seu braço para mim. Eu estava em BNFICA? Eu estava em BANFICA. Eu estava em Bном, não estava em Bagon. Eu estava em fazer o minha carnale do o que. Eu estava em BNFICA. Eu estava em BNFICA. Eu estava aqui em BNFICA. Cruciatamente o seu braço de labor andabilidade. Eu estava em BNFICA. Eu estava em BNFICA. E aí O que é o que é? Mas hoje eu vou funcionar em uma fase de boas. Mas hoje eu vou funcionar em uma fase de boas com o reiça e o sábio da Fira. O que aconteceu com o reiça, então o reiça, o reiça. E o reiça, o reiça, o reiça. Foi uma situação da vida com o reiça, mas eu, se o rei, se eu não fui ficar com ele, eu fui dar uma grande grande grande. Eu quero falar com você nestação da Morte e provavelmente na Morte. Quanto a maneira de se deixar de na frente entre o setembro do setembro, a partir do setembro do ano. que chegou em siado, em siado, ao lado. Nesteca de homenagem, no sentido de homenagem. O que você está trabalhando com ele? Você está um homem de jogada para ele. Qual é a melhor a maior coisa de uma coisa dessa? Então, nós temos quando a gente estava trabalhando com ele, tinha o primeiro jogador em ele. Sim. Eu bico de capítulo do Borei, Deus te abriu, Eu acho que o Sinaghal não é muito bom. Eles não têm um pouco mais. Eles não têm um primeiro que eles têm um pouco. Nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos fazer isso. Nós fizemos um trabalho muito bom. Mas o Sinaghal, quando nós estamos novos no mundo, eles têm um grandeza de uma coisa muito boa. Eles têm um grandeza muito. Eles têm um grandeza. Mas eu senti que eles estão no mundo. quem foi mais alto jogador? Estou como ele me enviou um quadrinho. São um quadrinho. Quadrinho é um quadrinho muito interessante, mas ele tem um quadrinho muito importante. Está bem simpática. Esses são os quadrinhos embalças. Ele tem um quadrinho muito interessante. A mena doof tem muito importante. Ele tem um quadrinho muito desafio. Ele tem um quadrinho muito bem. Você vê que a sociedade é um quadrinho ao longo daquilhão? Não. Ou seja um quadrinho ao longo daquilha. E aí, o que é o que é? ... e também, lãb de outra, e também de todos os personagens muito assim. Não, porque antes... E. E. E? E. 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 Bom, infelizmente o jornalcentered profissional. Neste modo, o jornal tornou Adé Burnham e o jornal da esquerda, porque não era de acordo com resultados de nê gramados. Mas o jornal da esquerda, não era de acordo com a minha vida, mas no horário está a perda. Mas na verdade... Os jornalinos saem tentar à você ver como é? переп видео a nossa jornada doiertinho do contrário com o jornal da esquerda? Nesse jornal de direita, o jornal da esquerda? Não, nem olha como ficaram. Nesse jornal da esquerda, é a jornal da esquerda. No âmbito da América. . a gente vai ver com ação e se você vê que tem um 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 Mas não é que sentence Cova? Não! Nós temos uma Lizição com muito limitação. Nós fazemos muito grande jeito. Agora, nós temos uma menada muito límite. Nós temos uma Menada sobre Más, durante o tempo que está no ano que eleitoria, o que acontece é cultural. isso é um límite muito límite. Você vê a лиção do que AyrúJogê quer dizer agora como a Menada sobre Más, falando com as pessoas que têm conflito com a Cêêêjogê, ou que você acha que ele tem alguns builds por mais de insulted? Ou que você acha que ele era até agora? Não, não. Tão bom. Isso é um �írito. Então, a Cêêêcomêê. ou entreguem-se como o Dr. Elas Deveram, quando vocês dizem que o Dr. Elas Deveram, Se você não se ver, é que você confia bastante sobre a Bolivar. A Bedeira é que eles chamam de Más, foram eles chamam de Croses e que eles chamam da Bedeira. As eu escreveu com ele. As pessoas que estão vendo assim, então, eu fui para pedir. As pessoas que estão fazendo. A Bedeira do Brasil. Foi com o Brasil. Foi com o Brasil. O Brasil. Foi com o Brasil. A Bedeira. Foi com o Brasil. E, eu, o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí para que eles têm escolheu, como exemplo, oºtôl do Ele tem o que aelha Acoxa Ele trabalha Acoxa Ele trabalha Ele faz Oinn Ele 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 mas é um verdadeiro trago tomatei A gente sente que parece que tem um ala Ele tem um medo Para fazer um ala Porque você tem um ala Você tem um ala Você tem um ala E você tem um ala Eu falo Eu falo Você tem um ala Você tem um ala Em um ala A primeira Na primeira Na primeira Na última Eu falo Ala Na primeira a 1. Nós conseguimos ver que, por exemplo, eles... Você, assim, tem um... ... como合ora mais um dos lak, eles têm um desíado que eles têm um desíado de uma homicídio certa. Examples para perder a ter-higa-feira, nós vivemos numa... Nós temos uma sensação de interação em lutas, quando eles se alimentam o limite, no... Mesmo, você viveu um desíado onde a Inhale tem um du есть? Quando estão pegando uma foto para a ter-higa-feira, para encontrar o número 3? Onde é? Apesar de salvar a colar do 3. Eles querem desíado na colar. Eles não ficaram no centro. Então, o 3? e a pressão, a coisa mais alta em relação. E na mesma forma, o que você viu que o que o que esse é? Sim, claro! É um engajamento de um engajamento. Mas não viu que o que o que ele fazia mais de cada um pouco? Não, não sei... Olha, essa é a situação. Essa é uma situação difícil. Essa é uma situação difícil. Você acha que pode ficar... Você pode ficar... Você pode ficar... Você pode ficar um problema com uma pessoa que ainda está. Você pode ficar em uma situação. Tem uma situação difícil. Com a cidade e aí? Você faz isso aí? Com a cidade. Você pode ter muitas vezes que eu tenho atido? Eu tenho atido. Eu tenho atido. Mas, se Deus me atido. Eu acho que você pode ter atido por aí? Eu tenho atido. Eu tenho atido em atido de abril. Mas essa é a galera. Eu tenho atido. Mas, eu tenho atido. Você já sabe como você sabe? Mas não tem a diferença. Mas eu vou encontrar aqui uma coisa diferente. Você entende como você está fazendo? Para isso, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu vou falar com você. E vai acontecer com você. Eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Você é um futebol. Vamos ver com o futebol. Vamos começar a fazer um futebol. Vamos começar com o futebol. O futebol. Aachen. Para asistir. 2. Daikara. 2. 3. 5. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 10. e que foi o que ele se Somete com o que ele tinha feito de 1 por dia por dia. E a partir do PC, o que ele tinha feito de 3 milhões de euros, oito-como de um empieceiro de 181 milion disappearing. a partir do PC, oito-como, oito-como, e aí 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 o que qu a melhor era eu vou primeiro se eu 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 Até no fim do que o que eu fiz no mundo. Não. Eu acho que não precisamos de ter dejo. Sim, isso é uma coisa grande. É uma coisa grande. Sim, eu estou indo para a frente. Não está de me dizer. Mas eu não estou indo para a frente. Eu acho que a última vez. Está de me dizer. Estou indo para a frente. Vamos conhecer o rá que você conhece. Ou conhecer o zékeriado. O que você conhece o que você conhece. O que você conhece. O que você conhece. O que você conhece. Primeiro. Não é assim. Antes de ir para a frente a frente. O que nós estamos querendo falar sobre isso. hoje emélioras para todos os end Luftes de Prova em casa dele assim. pra 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 . E aí? E aí euides podemrô-se no trabalho de Redstone no trabalho. Mas a Okeia para-se do trabalho de Redstone seפure-se em Espor-teng. O transportante é rapidamente na verdadeira o trabalho de Redstone. O transporte sendo ditado em Redstone no trabalho de Redstone No Paraná. O transporte é bem, mas o transporte no trabalho. É bem- curedante, na verdadeira. O transporte é portante na verdadeira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e as pessoas que estão caralhos brilhantes, porque eles estão aqui? Não é não, porque eu não estou aqui, porque eles estão no somente. Eles não gostam de ficar com meu dinheiro. Eles gostam de ficar com os bairros. Depois de ficar com eles, a gente não está gravando. Estou gravando. Ficou com alguém. Eles estavam fazendo. Eles estavam no meu dinheiro. Eles falaram que eu não gostei. Eles falaram. Eles falaram. Nós não conseguimos. São nós roubados. Nós temos o trabalho. A gente conseguiu. Eu falaram que a gente falaram. Eles falaram. E assim, eu sei que você vai ter uma posição de bom. Eu sei que eu sei que eu vou ter pôr com o cara. Eu sei que eu te sou eu. Eu, eu sei que eu vou ter um bom. Eu sei que você vai ter você vai ter um bom. Mas, eu sei que você vai ter um bom. Colou ver o nome. Aurou eu me indo para fazer isso? Eu acho que é um bom. Eu sou eu falta fritinho. Eu sei que eu tenho que dizer, só que você vai ter um bom. Quando eu tô ligado, eu sei que eu estou fazendo isso aí, você vai darei um bom bom bom. Ou vou precisar dar. Você vai ter. E eu sou eu quero fazer isso aí. E aí eu quero ir a mama. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é isso? Para fazer isso, pela minha família, Morada, a melhorydios dele, какие de meninas ages nossos Estáticos que eles sãoommados Dar esclados D�abos masters de remônio Se McDermas Sim. ED married Se tem de fare Sim geht Cair Aי Med E aí E aí E aí E aí E aí A questão, se とarremiola, você pode aplicar duas primeiras. Coic-o do Rio. Coic-o do Rio. Coic-o do Rio. Coic-o do Rio. Coic o que é a Miami querida? Tanto como a MFU que o Rete do Rio. Coic-o do Rio. Coic-o do Rio. Coic-o do Rio. O Tomo da Rio. Coic-o do Rio. Coic-o do Rio. Coic-o do Rio. Querer me fazer uma coisa pra vocês. A .. Antes de voltar à outra coisa, nós vamos fazer um bom domínio que é um sessão importante que eu quero saber sobre o que é quem jogou o apelado que você viu. Ou quem é melhor que você já viu no domínio do que você viu? Eu vou te dar suas informações e para ver você... ou nós vamos ver sua opinião com você. Se você escolhermos entre os senhores e os senhores e os senhores, você escolher quem? Eu já sabia que eu costumava fazer isso, mas na hora do nosso trabalho. Isso é muito difícil. Eu amo os dois muito. Os dois muito mais caros. Os dois são muito caros, então são muito grande. Os dois são dois. Eles são muito caros. Mas eu tenho uma maneira de ver. Mas eu gostaria de fazer um pouco mais porque eu amo o o o o o o o o o. Sim, eu fiz com ele. Eu fiz com ele. Eu vi com ele. Ele foi muito bem. Ele foi muito grande. Ele foi muito forte. Não, ele foi muito grande. Mas não era muito grande. Para isso, eles foram muito bem. Mas, como eu disse, ele foi um cara de cara. Mas, assim eu disse, ele foi muito forte. Ou é um dos outros que já foram feitos na história da Cora Mocê? E o que é o que é o que é? não é não quando você não tem uma razão eu não tenho palavra eu não aprendi eu tenho um eu não sei você não tem é é Se você gostou do momento, quando ele falou que não, ele falou que é um problema. Ele foi muito rápido. Ele foi muito bom. E foi muito grande. Ele foi muito fácil do sistema e tinha um monte de autobus e não era muito bom. Capitão Hamada Abdel Látoif ou Mحمود O Abdelhabiado? Capitão Hamada Abdel Látoif. Capitão Hamada Abdel Látoif. Capitão Hamada Abdel Látoif. Capitão Hamada Abdel Látoif. o que você pode fazer? O que você já trouxe o capítulo do Caminho? O que você está rapido, é o capítulo do Caminho. A única que está indo artigo é o Capítulo do Cato. Ele tem uma magnate! O Raço é um초. E mesmo, o que você está falando do Cato do Cato do Cato, já estava ficando ánimo zígado quando está na cumulada, do Cato do Cato do Cato do Cato. Pada com o secretário e o secretário de Rufa. É. Nós já fizemos um pedaço de Rufa. Nós já vimos um pedaço assim como o pedaço, e eu já fizemos assim. Então nós tiveramos feito a partir e passamos com ele. Nós começamos lá, já falamos com ele, e nós falamos com ele agora, e nós falamos com ele agora. E nós falamos de algo, mas nós temos que fazer uma parte de Rufa, e você fez alguma coisa sobre ele, do ponto de frente a Rufa. Mas ele fez um pedaço de Rufa. Mas ele fez uma parte de Rufa, mas ele fez um pedaço de Rufa. Mas ele fez um pedaço de Rufa. Mas ele fez um pedaço, ahn aqui não vai provar isso, não é simples, é assim? Você tem um que você está fazendo um �agado está aqui. Não pode ver se não fazemos isso. Ele, você tem um ver aqui. Você tem ele que ele que é, assim, ele que lhe chegava. Ele que ele conseguia, mas ele que ele estava fazendo. Ele que ela estava sem fazer isso. Um00. Ele que ele ali foi um açúcar de certo. Ele que ele estava aparecendo no cheio de nada. Hava aí no prazer. Ele que ele estava ouvindo uma coisa que era assim. Ele que ele tinha que rodar, ele tinha que fazer isso. Ele que era um impacto. Ele que ele naquilo, ele era assim, só que ele era assim. Não, ele Estamos de ver com as minhas tiascências também. Sim, não é. Nós conseguirmos vermos uma parte de uma década. Ok, então, a última hora. Tem um jogador que você tem que ser com o menetheb Mácer no Brasil. Dizemos quem ele? Eu vou dizer algumas coisas e você dizemos quem é mais do que a gente vai dar as escadas que nós vamos dar a resta de casas. Você tem que novas que você tem que ser com o carloiro de Kyrouche no Brasil. Em primeiro lugar, você tem que dizer que é o Aحمد Abdelgadr ou o Abrahim Adel? O Aحمد Abdelgadr. Você vê que ele pode ser um jogador de Kyrouche no Brasil no Brasil. Mas Visitamos qual walls do downs from the leit��게. unterschied puedo jogar. emm. Olhar, olhar,Where you play play from the third place to the third place. ir filhar, néene, onde arrotar is encontrar. is simile 사람이 que nem em להсяgada. It's like Obrador, Nenni estamos esperando. Obrador. apa dAha comunicar por quê? Então, você aceita neptão que você seria mais do marker e on hablo da Board de Senhor ? Amado de Senhor e o proveito que você filler não surtem? E o que você escolheu? Você escolheu quem está aqui? Quem é o que você precisa mais? Aحمد Abadr. Aحمد Abadr também. Olha, nós temos que... 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 Aحمد Abadr é o que tem um problema. Nós temos que... 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 Vemos que... Então, é você é um problema? Aحمد Abadr é? Não você... É um problema que online é muito especial. É um problema com esse cara. É um problema... Eu acho que ele não Services para nós... em que é isso. Em quebra-se. Sim. Então, há uma coisa que você acha que tem um cara de vocês. Na verdade, você não tem problema, mas ele fala que ele não tem uma coisa mais difícil. Ele era um cara, ele estava tirado um outro outro. Ele era um cara, ele era um cara. Eu adoro essa dessas pessoas. Nós todas nós gostamos e queremos estar com o fim do dia de volta que chegou com a República. Você é tudo. Você está em um cara de vida todo. O que você está em um lugar de vida. Eu te amei, meu Deus te amei. Eu te amo e agradeço. Eu te amo todo o desafio. E a ver com vocês novos para você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma